Não se abençoa, onde morrer no páscoa, é um macho para o povo. Eu gostei bem de dar o mundo, o tempo dos anéis. O marco é uma espira, uma espira para o pai. Sentindo o peso do jão, não sei poder mais trabalhar. O velho quer o esvadeiro, seu filho temorado. O rapaz era casado, a mulher não era complicado. Você quando vem embora se não quiser que eu vou E o rapaz de coração duro convém Para o Senhor se mudar Meu pai eu me pedi Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair Tu é testemunho de cor Que eu acabei de curtir Para me servir de coberta Aonde o Senhor nos deu 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 O pobre velho galado Meu povo foi sair Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Quando eu atrás do amor Seu barrigo sacudiu Metade daquele povo Chorando ele perdido Meu pai eu me pedi 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 Pra que você quer simbolo, que seu amor e alemão é a minha dor. O que você quer simbolo, que seu amor e alemão é a minha dor. O que você quer simbolo, que seu amor e alemão é a minha dor. Vem comigo, vem morar. Pode ser que aconteça, de nós não se combinar. Uma peça levada de louco, volta pro Senhor levar.